Apresados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui apresentando este programa, aproveitando a oportunidade que nosso arcebispo nos dá, desta feita para falar sobre a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que foi realizada em novembro do ano passado, exatamente em vista da elaboração de um novo plano de pastoral para a Arquidiocese. Eu lembro que a Arquidiocese, como uma igreja particular, ela se orienta, evidentemente, pelo seu plano de pastoral. Podemos dizer assim, é a coluna vertebral de toda a igreja, porque é a partir daí que nós seguimos, de uma forma mais sistemática, aquilo que é próprio de uma igreja dentro de uma realidade, como a nossa aqui, da Arquidiocese de Belém, dentro de uma metrópole, que é o local, o território de nossa Arquidiocese. Então, pastoralmente falando, podemos dizer assim, o plano de pastoral é que rege, orienta, ilumina, baliza os passos que nós devemos dar no nosso Arquidiocese. Eu lembro, antes de falar sobre a Assembleia, que o último plano de pastoral foi resultado da Assembleia de 2006, enquanto o nosso arcebispo ainda era Dom Orani João Tempesta. Então, este plano, ele foi lançado pelo arcebispo naquela época, em 2007, no dia 12 de janeiro de 2007, e este plano, ele foi vivido, evidentemente, até, como normalmente é praxe, podemos dizer assim, são quatro anos de duração, até 2010, 2011. O D'Alberto, quando chegou, então, evidentemente, esperou um pouquinho para que fosse realizado um processo de avaliação e depois, evidentemente, a realização da Assembleia. Gostaria de lembrar apenas, e aí, porque isso significa muito para o que nós realizamos na Assembleia, que o plano de pastoral que veio de 2006 a 2007, ele tinha cinco grandes desafios, inclusive, como eu falei no programa sobre o Belém Missão, dois desses desafios geraram o projeto Igreja de Belém Missão. O primeiro desafio era a formação de leigos e leigas em todas as dimensões, uma grande necessidade que, em 2006, nós vimos para que as pastorais, os movimentos, os grupos, todas as forças vivas de nossa paróquia tivessem quadros qualificados para a realização do trabalho e da missão. O segundo desafio foi o fortalecimento das pequenas comunidades, exatamente visando que as pessoas pudessem viver a espiritualidade de comunhão em pequenos grupos, pequenas células, que pudessem desenvolver também ali um trabalho voltado para as famílias. O terceiro era apostar e investir na juventude. Um dos grandes problemas, uma das grandes questões de nossa Igreja em todo o tempo, sobretudo no nosso tempo, é a juventude. Então, a proposta era fazer com que, de fato, os jovens tenham esse encontro pessoal com Cristo dentro do contexto existencial de cada um, através da formação, em primeiro lugar, mas também através da missão que evidencia o protagonismo juvenil, do jovem, evangelizando o jovem e assim por diante. Outro desafio era avançar na integração e integralidade da ação evangelizadora. Então, a proposta daquela época visava não só a chamada pastoral de conjunto, que é uma necessidade que se impõe a todo um trabalho feito em igreja e como igreja, mas ao mesmo tempo visar ações concretas de acolhimento, solidariedade, para que isso pudesse ajudar no trabalho mais forte, mais profundo, mais eficaz também, fazendo o trabalho em conjunto, evidentemente, ações conjuntas, nós, evidentemente, teremos mais sucesso, mais eficaz no próprio trabalho. E o quinto desafio era planejamento participativo da ação evangelizadora, uma outra necessidade que se impunha para a pastoral de conjunto, participativa, valorizando, sobretudo, a acolhida das pessoas, principalmente os mais abandonados, promovendo a cidadania, a consciência social, a responsabilidade de todos os cristãos, como nós procuramos fazer durante todo esse tempo. A partir desse núcleo fundamental do plano de pastoral, desses desafios, então a arquidiocese de 2007, 2008, 2009, 2010, deu passos para a execução desse plano. E eu vou lembrar mais uma vez, porque é sintomático isso, surgiu de dois desafios, a formação de leigos e leigas e o fortalecimento das pequenas comunidades, eu diria dois grandes projetos pastorais para a nossa arquidiocese. O primeiro foi o projeto que naquele tempo era chamado Belém Missão, que se desenvolveu naqueles anos, 2007, 2008, 2009, e depois também uma proposta de formação dos ministros da palavra. Quem lembra, através da pastoral litúrgica, houve um processo de formação desses ministros que foram depois consagrados numa festa lá no Mangueirão, numa celebração da vigília de Pentecoste no Mangueirão, onde receberam também lá o envio feito pelo arcebispo à época, Dom Orani. Então foram, eu diria assim, duas ações concretas do plano de pastoral a partir de dois desafios. O primeiro, formação de leigos e leigas para todas as dimensões do trabalho pastoral e o segundo, o fortalecimento das pequenas comunidades. Exatamente em vista de que a igreja, na sua missão, a continuidade da missão, ela precisava, portanto, da ação missionária e, na retaguarda dessa ação missionária, as comunidades formadas com o seu ministro da palavra para consolidar a união, a vida, a fé, as celebrações dessas comunidades, o aprofundamento também do conhecimento, da doutrina. Isso, para nós, foi muito importante e isso foi vivido, assim, evidentemente, com altos e baixos. Eu lembro que, ao longo desse período, foi importante a participação, o trabalho do Conselho Arquidiocesano de Pastoral. O Conselho Arquidiocesano de Pastoral é aquele que, digamos, segura ou assegura a manutenção, a continuidade, a vigilância, a animação deste processo que dá, assim, que dá ação, que dá vigor ao plano de pastoral. Nosso Conselho Arquidiocesano de Pastoral se reuniu várias vezes ao longo de 2007, 2008, 2009 para fortalecer este processo de elaboração do plano do projeto Belém Missão e, ao mesmo tempo, do Ministério da Palavra também. Então, a partir de 2010, sobretudo com a chegada do nosso arcebispo, nós procuramos colocar em execução o novo processo de avaliação do plano de pastoral em vigor e, ao mesmo tempo, também, a proposição, a proposta da elaboração do novo plano. Então, vou lembrar aqui alguns passos que nós demos nessa caminhada. A primeira delas foi a convocação para a realização da avaliação do plano de pastoral que começou em junho de 2011. Então, a Assembleia foi realizada no final de 2012, a Assembleia. Então, desde 2011, portanto, mais de um ano que o processo foi sendo executado. Primeiro, foi uma proposta de avaliação desses desafios, dessas diretrizes do plano de 2007. E isso foi feito, evidentemente, com muito entusiasmo, poderíamos dizer, pelos grupos de pastoral da arquidiocese. Eu lembro aqui algumas perguntas que nós fizemos para a realização dessa avaliação. Primeiro, sobre o plano de pastoral, o que foi possível encaminhar para a divulgação e conhecimento das pessoas do plano de pastoral. Indique os resultados alcançados na execução do plano de pastoral pela paróquia, pelo grupo, pelo movimento, pelas pastorais. E indique as dificuldades encontradas na execução do plano de pastoral, também, na paróquia, no grupo, nos setores. Esta avaliação, ela foi levada a efeito, mais ou menos, até o início de 2012. De 2012. Então, nós pegamos todo este material, que foi nos entregue, a coordenação. Mais uma vez, eu repito, todos os desafios, como também o projeto Belém Missão, passou por essa avaliação. Os setores de pastoral da arquidiocese, os movimentos e grupos também passaram por esta avaliação. Então, o conteúdo desse material, os relatórios que vieram dos diversos segmentos, nos deu a possibilidade de preparar uma espécie de instrumento de trabalho para que fossem realizadas as pré-assembleias nas regiões episcopais. Porém, antes disso, eu lembro que havia na proposição, na proposta da avaliação, o estudo das diretrizes da CNBB, das novas diretrizes de evangelização da CNBB, que saíram naquele ano ali, como proposta de estudo para que nós pudéssemos ali, sobretudo, a partir das exigências que foram propostas pelos nossos bispos no documento, nós também pudéssemos não só avaliar aquilo que fizemos no passado, mas pensar já as propostas de caminhada para a Igreja de Belém. Eu lembro que no dia 16 de março de 2012, nós fizemos o encontro com os padres, o Dom Alberto foi o assessor desse encontro de estudos, e nos dias 17 e 18, também de março, foi a vez dos leigos, através dos seus segmentos pastorais. Então, poderíamos dizer, foi um contato que nós tivemos com o conteúdo dessas diretrizes para que isso pudesse, evidentemente, nos ajudar a elaborar o nosso plano de pastoral a partir delas. Eu vou falar depois sobre o plano, aí você vai ver como foi importante este estudo, para que nós pudéssemos, digamos assim, beber da fonte do documento, do magistério, e assim a gente possa caminhar em conjunto com a Igreja do Brasil. A finalidade desse estudo foi exatamente essa, a partir de uma preocupação do Dom Alberto, por isso também ele foi o assessor desses dois encontros para os padres e para os leigos, e isso, então, fez com que, de fato, depois, os resultados nós obtivéssemos na Assembleia que realizamos depois. Vamos fazer uma pausa no nosso programa e voltamos a seguir. Voltamos com o programa, conversa com o meu povo, estamos falando sobre a Assembleia Arquidiocesana, de pastoral, falando um pouco da caminhada que fizemos até a realização dela, então estou lembrando os passos que demos. Eu lembro que, depois desses encontros com o nosso arcebispo, então nós enviamos aos nossos paróquios, às paróquias, aos movimentos e grupos, a proposta daquilo que veio como avaliação para, então, assim, digamos, direcionar para a Assembleia. A proposta era exatamente essa, indicar cinco urgências para a evangelização na Arquidiocese nos próximos anos, segundo as condições e necessidades do nosso contexto, evidentemente, da nossa Arquidiocese. E depois, a partir das cinco urgências, indicar as perspectivas de ação, ou seja, linhas e forma de ação de critérios que ajudem a promover uma pastoral orgânica e de conjunto mais eficaz e desperte a criatividade e forneça subsídios às diversas iniciativas de ação. Então, as paróquias, os movimentos trabalharam nessa proposta, surgiu daqui, podemos dizer assim, desse relatório, surgiu um instrumento de trabalho para as pré-assembleias das regiões episcopais e para os grupos. Então, quem está lembrado, foi, isso foi realizado de uma forma muito bem, aliás, muito bem realizada, melhor dizendo, que proporcionou todo o material necessário para que nós pudéssemos concretizar, de fato, o documento de trabalho para a Assembleia. Então, eu lembro aqui que nós fizemos um belo documento, podemos dizer assim, como instrumento de trabalho, que foi levado para as pré-assembleias, isso voltando para nós, realmente um grande número de relatórios, nós podemos elaborar o documento de trabalho da Assembleia. Então, a nossa Assembleia, ela foi realizada nos dias 15 e 16 de novembro, foi um grande momento da Igreja de Belém, um momento, aliás, muito bem organizado pela coordenação de pastoral, que tinha uma representação muito boa das regiões episcopais, assessoria de pessoas competentes, a tal ponto de ter sido, talvez, uma das assembleias mais bem organizadas de nossa arquidiocese, sobretudo pela metodologia ali aplicada. Graças a Deus, ela foi muito bem elaborada e o resultado também, eu quero acreditar, foi o melhor possível, na verdade, o esperado como fruto e resultado de todo um longo processo que começou há um ano e meio atrás. Eu coloco agora, então, para vocês, depois de realizada a Assembleia, ali tomadas as decisões e depois também da comissão que trabalhou na Assembleia, que reelaborou um pouco todas as decisões, então eu coloco aqui, apresento para vocês, para estudo, para análise, para ser aplicado nas paróquias, as linhas de ação escolhidas pela Assembleia. A primeira coisa que eu coloco aqui é o objetivo geral da ação missionária evangelizadora da nossa arquidiocese de Belém, que é o mesmo da CNBB em nível nacional. Evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo como igreja discípula, missionária, missionária e profética, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida. João 10, 10, rumo ao reino definitivo. Então, o nosso arcebispo preferiu manter esta linha geral, podemos dizer, este objetivo geral para a nossa arquidiocese, para viver essa comunhão eclesial, a comunhão de igreja com toda a igreja do Brasil. Agora, a partir das urgências, então nós nos voltamos, podemos dizer assim, para a sua realização dentro do nosso contexto. Então, daquilo que foi gerado, que foi delineado, aquilo que foi consumado ao longo do processo das pré-assembleias e dos encontros preparatórios, então nós escolhemos, em relação à primeira urgência, igreja em estado permanente de missão, as seguintes indicações, assegurar a formação sólida e permanente dos evangelizadores e missionários, agentes, lideranças, tendo como base a palavra de Deus, o catecismo da igreja católica, os documentos do magistério eclesiástico, para que se tornem verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, como dizem as diretrizes gerais da ação evangelizadora. E a segunda indicação, priorizar o compromisso missionário em toda a arquidiocese, abraçando o projeto Igreja de Belém em missão, para que suscite em cada cristão batizado, em cada forma de organização eclesial, uma forte consciência missionária, direcionando para a dimensão pastoral e comunitária. E as perspectivas de ação, ou seja, aquilo que é indicativo para uma ação concreta em torno dessas indicações. Primeiro, formar assessores e multiplicadores para os cursos que tratam da questão da missão e o acompanhamento geral, a elaboração de cartilhas com linguagem acessível sobre as diretrizes ou conteúdo missionário, para ser lida e estudada nos diversos grupos. Evangelizar todos os espaços, ruas, praças, feiras, praias, escolas, rodoviárias, portos e outros locais, envolvendo todas as forças vivas, num trabalho conjunto e permanente, para que a palavra de Deus chegue aos que estão à margem. Aproveitando os tempos mais significativos durante o ano, visão do encontro pessoal com Jesus Cristo. Portanto, bem dentro do nosso projeto missionário. A segunda urgência, que é Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã, traz as seguintes indicações. Estabelecer o processo de transição da catequese para a proposta da iniciação cristã nas paróquias, que leve a uma reestruturação de toda a pastoral catequética e que integre e envolva a pastoral familiar de conjunto. A segunda indicação, promover a criação e ou fortalecer a escola da fé dentro da igreja para pastorais, grupos e movimentos abertas a todos os fiéis da paróquia, com aprofundamento de temas no campo religioso e no âmbito social. As perspectivas de ação, primeiro, estruturar e apoiar as paróquias para que adotem e ponham em prática a iniciação conforme o rica, que é o rito para a iniciação cristã de adultos, e o catecumenato pós-batismal, evangelizando os batizados através de um querigma em vista do aprofundamento da fé, através do conhecimento, da doutrina e do magistério da igreja católica romana. E o segundo, a segunda perspectiva, organizar e oferecer programas de estudo e formação a toda arquidiocese sobre a léxio divina, que é um método, podemos dizer assim, de estudo e aprofundamento da palavra de Deus, a vida de oração, discernimento vocacional, tempos litúrgicos, evangelização de crianças, adolescentes e jovens. Para a terceira urgência, a igreja, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, foram indicados os seguintes, acolher e direcionar as pessoas no que diz respeito à diversa realidade das famílias, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo e os documentos da igreja, com especial ênfase ao documento do Papa João Paulo II sobre a família, familiares, consórcio. E o segundo, abraçar com decisão a formação e animação bíblico-pastoral para revitalizar o interesse e o gosto pela leitura da palavra de Deus, em linguagem fácil de ser compreendida e acessível aos leigos, principalmente aos jovens, para que dela possam fazer uso no dia a dia e assim assumir que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As perspectivas de ação dessa urgência são, primeiro, criar ou fortalecer equipes de animação bíblica com a específica missão de oferecer meios que aproximem as pessoas da palavra de Deus, para conhecê-la, interpretá-la e praticá-la corretamente, proclamando-a como vida em abundância para todos. E a segunda perspectiva, revitalizar e animar o estudo permanente da palavra, contextualizando-a a partir da nossa realidade, de modo que essa iniciativa seja acessível a todos e possa despertar o interesse e o gosto pela leitura da Bíblia. A quarta urgência é a Igreja Comunidade de Comunidades. Então, a Assembleia decidiu duas indicações. Primeiro, criar e fortalecer pequenas comunidades urbanas e ribeirinhas para a vivência da comunhão e evangelização, formando o laicato sobre a missão e o reino de Jesus Cristo, para torná-lo mais atuante, engajado no trabalho missionário, utilizando também os meios de comunicação como ferramentas. E a segunda indicação, fortalecer a pastoral de conjunto, formando verdadeira rede de comunidades onde se promovam intercâmbio de conhecimento e colaboração entre as forças vivas. As perspectivas de ação, formar e sensibilizar as lideranças leigas para que se tornem agentes multiplicadores nas comunidades com visão missionária, querigmática e ecumênica e levem as pessoas a assumirem comunidades e grupos e serviços para pensar como igreja. E a outra, incentivar a formação de mais grupos de partilha da palavra, cenáculos, grupos de oração, grupos de vida, comunidades eclesiais de base, comunidades urbanas e ribeirinhas, com visitas nas comunidades e famílias, com especial atenção aos jovens para evangelizá-las e acompanhá-las através de iniciativas como maratonas, mutirões, ação global, etc. Para a quinta e última urgência, a Igreja Serviço da Vida Plena para Todos, as indicações foram formar e capacitar as forças vivas, trabalhando como igreja em diálogo permanente em favor da vida, da justiça, combatendo todas as formas de morte, para ir ao encontro das pessoas mais pobres e necessitadas e apoiar suas lutas, com um trabalho de visitação intensivo e acolhida às famílias e como meio também de transmitir esperança, fé e compromisso com a vida. E a outra indicação, trabalhar na formação como igreja em diálogo permanente, favorecendo a evangelização a favor da vida. As perspectivas de ação desta urgência, promover a formação das forças vivas para o exercício da caridade e para uma cultura de paz, com abrangência em todas as áreas da vida social, econômica, política, educacional, lazer, meio ambiente, ecologia, buscando novos parceiros e voluntários para incrementar a solidariedade, as ações caritativas realizadas pela igreja como curso de capacitação profissionalizante para a geração de renda e promover a formação humana espiritual dentro das escolas, de forma ecumênica, como meio de alcançar toda a comunidade escolar e as famílias. Então, como os senhores e senhoras podem ver, nossos irmãos e irmãs, aqui está o resultado da nossa Assembleia. Quero dizer que, assim com muita alegria, que de fato foi uma Assembleia muito interessante, belíssima, muita solidariedade, muito espírito de igreja, de comunhão, de ajuda mútua e, ao mesmo tempo, dizer que isso traz muita esperança para a nossa igreja, para os passos que daremos nos próximos anos. Mais uma vez eu repito a importância do plano de pastoral. Por isso, a partir deste acaboço, destas iniciativas, destas indicações, nós iremos agora elaborar o plano de pastoral da Arquidiocese de Belém para os próximos anos, até o ano de 2016. Nós pretendemos lançar o plano, segundo também a vontade de nosso arcebispo, na Páscoa, possivelmente no domingo da Páscoa ou durante o período pascal. Tudo isso seja para nós motivo de alegria, de uma integração maior, de nosso convívio pastoral e evangelizador, que de fato traga frutos permanentes da presença do Espírito em nossa igreja. Todos nós rezamos durante a Assembleia, numa oração, que também foi elaborada para esse momento, é assim, que a Maria, nossa mãe e mãe da igreja, confiamos o povo de Deus de nossa Arquidiocese e pedimos sua proteção para a realização de nosso plano Arquidiocesano de Pastoral. Está nas mãos de Maria, como esteve nas suas mãos a Assembleia realizada de forma muito bonita, está nas mãos de Maria a elaboração do nosso plano de pastoral. Que ela nos ajude nessa caminhada que estamos fazendo e que iremos fazer durante todos esses próximos anos. Despeço-me aqui para esse programa, agradecendo a sua atenção e, evidentemente, desejando que todos possam ser abençoados e tenham a bênção de Deus e isso possa ajudar no seu trabalho e na sua missão pastoral e evangelizadora. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.